Música Ai, eu tô tão entediada Ai, desde que eu não tô mais na casa das meninas Agora, sabe, não tem mais o que fazer Ai, não tem nada de legal na televisão também Ai, eu vou ligar pro Max pra ver se ele vem aqui em casa Oi, Max, tudo bem? Por que você não vem aqui? Ai, ele disse que já tá vindo, que bom Nossa, vem mais rápido do que eu imaginava Caramba Ai, deixa eu desligar essa televisão Porque não tem nada de bom passando, viu? Ei, pessoal, é aqui Aqui é a casa da minha mina Nossa, é super linda aqui, né? Canto verde Ai, Max, você foi super rápido Ai, nossa, você trouxe o Raul Oi, tudo bem? Eu lembro de vocês, vocês fizeram aquele programa Próximo a modelo Playmobil, né? Nossa, foi tão legal Ai, deixa eu arrumar aqui um espacinho pra vocês ficarem aqui em casa também Ah, então, tudo bem por aqui Ah, tudo bem, querida Eles vieram conhecer aqui a nossa casa de campo Ai, eu achei tão legal Nossa, a gente precisa de um novo programa de TV, né? Depois que acabou Ah, é, depois que acabou aquele A gente precisa criar uma nova ideia, né? Bom, eu sinto falta também do programa Mas eu tenho uma ideia muito boa pra fazer um novo programa de TV Vai chamar Survivor Agora, crianças, vocês vão ter que sobreviver aqui na selva Sim, vocês vão ter que se virar sozinhos Nós não temos coisas pra dormir Ah, eu sou muito bom nisso, cara Eu vou... Julia Silva, né? Ó, vamos ter que dormir só em colchonetes no chão E nós também vamos ter que fazer o próprio fogo Não tem luz, não tem nada de aquecimento Ah, isso vai ser muito fácil pra mim Eu sou muito bom em fazer essas coisas de fogo e tudo mais Ah, isso também é de boa Sim, sim, mas vocês terão vários desafios pra fazer Vocês estão prontos para o primeiro desafio? O primeiro desafio será vocês escalarem uma montanha Ah, fala sério, isso não é desafio Isso é muito fácil, Julia Ah, eu também acho, cara Que desafio é esse? Vocês vão ter que escalar essa montanha Ai, não sei não Pra mim parece um pouco alto Ah, isso é muito bom Eu escalo sempre lá no parquinho Cara, isso pra mim vai ser muito fácil E aí, já tô aqui no alto Era só isso? E aí, Julia Silva ganhou? Haha, olha só Não, Julião Ainda teremos alguns outros desafios Esse foi só o primeiro Agora, crianças, vocês vão ter que passar por essa ponte Que não está firme Ah, meu, isso aqui é meio perigoso Nossa, e aqui é meio alto Ai, que estranho Ai, mas tudo bem, Julia Você consegue Isso, muito bem Qual é a próxima crença? Ah, eu tenho um pouco de medo Ah, então Ia ser muito divertido, né? As crianças Poder meninas também É, querido, mas eu acho que isso ia ser um pouco perigoso As famílias não iam deixar os filhos passarem por isso Ah, com certeza não, gente Isso é um pouco perigoso demais para as crianças, não é? Mas eu tenho uma outra ideia Ai, eu também tenho uma ideia maravilhosa A minha ideia é a seguinte A gente filmar o dia a dia das modelos Elas passeando Ia ser muito legal Ai, garotas, vamos para casa Eu estou muito faminta Nossa, estou com uma fome de leão Esse negócio de fazer compras me cansou Ai, eu também estou exausta Preciso esticar os meus pés Ai, vamos ver se deixaram alguma coisa aqui para a gente No nosso apartamento O que? Não tem Catherine Ninguém deixou nada aqui Ah, que absurdo Vamos tentar falar com alguém Ah, isso seria muito legal Nossa, eu adoro ver programas sobre modelos E sobre elas morando juntas no apartamento Ia ser muito legal ver o dia a dia delas Ih, mas isso seria legal se alguém cozinhasse para elas Ai, isso seria legal também se elas fossem em uma cafeteria Sim, será que tem alguma cafeteria aqui na cidade de Playmobil Que a gente pudesse ligar? Olha, eu olhei aqui na internet Parece que a única cafeteria que tem aqui na cidade de Playmobil Pertence a uma tal de Cláudia Silva A gente podia ligar para ela Você deixava fazer lá Ai, daqui que eu falo com ela Esse nome não me é estranho Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, daqui que eu falo Ah, olô, Cláudia Silva aqui falando, pois não? Ah, claro Participar de um programa aqui na minha cafeteria, sim Gente, ela super topou Muito legal mesmo A gente vai poder filmar lá Ah, pera, pera Mas eu também tenho uma ideia de programa, cara E se a gente filmasse o dia a dia dos bombeiros? Isso é muito legal, as pessoas sempre gostam Martin, Martin Cara, traga logo, vamos logo para o lugar Sim, sim, parece que a ocorrência é séria É, parece que é uma churrasqueira que está pegando fogo E está pegando fogo na casa Vamos para o local pessoal, partiu E eu iria junto Iria filmar tudo Iria junto com eles Rápido, rápido Olha, por ali, eu já estou vendo fogo Martin, eu vou abrir aqui a bomba de água Certo, certo Parece que há pessoas lá dentro Segura aqui, você vai apagando Eu vou tentar salvar as pessoas Ai, meu Deus Ai, foco, Martin Foco, você precisa salvar as pessoas Ei Ei, menino Por que você não fugiu? Eu estava terminando meu jogo no tablet Agora sim, o fogo está controlado Ainda bem Muito obrigada, moço Eu nem vi que estava pegando fogo Cara, ia ser demais Não ia ser muito legal? E eu ia estar com a minha câmera Filmando tudo o tempo todo Com certeza Eu iria assistir muito esse programa Iria ser super animado Ah, não sei Eu acho que a dos modelos é mais interessante Eu também acho Ei, também tenho uma ideia Eu iria fazer um programa Onde teriam as crianças Mostrando os talentos Com seus animaizinhos Aí vem a pequena Clara E sua Lhama Digam oi Agora vem o pequeno Lucas E sua Tartaruga Vem logo A gente vai se atrasar Você vai muito devagar Vem logo E também A pequena Júlia E a última candidata Ema Com o seu gato Simba Oi, pessoal Tudo bem? Como vocês estão? Ah, achei mega fofo Mas eu não sei não Não sei se é uma boa ideia Eu amo animais Mas eu acho que Isso não é tão legal Ah, mas eu tenho uma ideia muito boa Talvez a gente pudesse ver as crianças Em diferentes É... Profissões Ó, isso parece ser legal E a gente tem uma criança perfeita pra isso Com certeza Seria a Hannah Ela é ótima Olá, crianças Tudo bem? Hoje eu sou a nova professora de vocês Ah, nossa É a sua irmã Ah, que saco Não acredito Isso é muito azar O que você está fazendo aqui, Hannah? Ah, que chato Olá, tudo bem? Hoje eu sou a nova professora da escolinha Ah, ai, socorro, socorro Ai, ai Olá, tudo bem? Hoje eu sou a sua médica Ah, mas você é uma criança Tem certeza? Ah, meu Deus Olá Hoje eu sou a sua carcereira Policial Ah, que ótimo, criancinha Então me deixa suída aqui Vai Que tal? Olá Hoje eu sou a sua Salva-vidas Ei, Hannah Se liga Eu vou pular daqui de cima Não, Julia Você não pode pular daí de cima Ei, você Ai, meu Deus Isso é muito difícil Uou Lá vou eu Eu posso ir tudo o que eu quiser É, talvez Também seja legal Eu não sei Mas o que será que a audiência gostaria de assistir? A gente deveria perguntar É, pessoal Se vocês gostariam de assistir um desses programas Botem aí embaixo É, escolha o seu favorito E quem sabe Na próxima semana Não tenha um episódio aqui Que tal? Tchau Tchau